Com a popularidade dos in-ears de baixo custo e altíssima qualidade, começaram a pipocar dúvidas tanto aqui no canal quanto na internet por inteiro se esses fones não seriam uma boa opção para substituir os headsets, que por sua vez não conseguem estar no mesmo preço nem qualidade sonora desses in-ears chineses. Mas esse é um assunto que justamente não se trata só de qualidade e economia. Tem muita coisa aí pra você entender isso melhor, é só você assistir esse vídeo até o final porque tá recheado de informação valiosa e é muito importante que você saiba todas elas. E antes de tudo, como sempre, se você quer ajudar o canal a continuar postando vídeos como esse, você deixa a sua inscrição e ativação do sininho e se possível o seu like, que são ajudas muito importantes pra que o trabalho continue sendo desenvolvido por aqui. E aí espectadores, eu sou o Victor e não tão recentemente aumentou muito a popularidade de fones intra-auriculares como esse da KZ. Fones que são pequenos, intra-auriculares, de altíssima qualidade, tanto que alguns músicos usam eles pra palco ou até mesmo pra gravar músicas. E além disso tudo, especialmente os modelos que vêm da China tem um preço bem baixo, o que coloca de certa forma em risco a venda de outro tipo de fone, os headsets, que tem mais estrutura, que tem mais conforto envolvido e por isso não conseguem chegar na mesma qualidade e no mesmo preço que esses intra-auriculares. E talvez surja dúvida na maioria das pessoas que tem acesso a esse tipo de fone, se não é melhor substituir um pelo outro, já que o importante é ter qualidade, não é? Bom, não necessariamente é dessa forma, porque tem muito mais coisa envolvida nisso. E por incrível que pareça, pode ser que você pense que eu tô sendo extremo, já que esse meu fone da KZ, o KZ-SN Pro, custou R$70,00. E o meu headset, o Revit H2002D, que não tem a mesma qualidade do KZ, custou R$200,00. Mas, não se trata só de economia. Realmente, a economia pode ser uma coisa que te ilude pra você ir pelo caminho do intra-auricular sem realmente saber o que tá por trás disso e estudar bem se é a melhor opção pra você. Tanto que algumas pessoas aqui na internet já estão recomendando e falando como se fosse a verdade absoluta e a solução mais fácil de todos os tempos você comprar um intra-auricular que tem mais qualidade e substituir o seu headset de uma vez. Só que são, como sempre, conteúdos extremamente vazios e é uma recomendação extremamente rápida e não te explica nada sobre o assunto. E é por isso que é importante você se inscrever aqui no canal, porque a gente nunca vai produzir esse tipo de conteúdo pra você. É sempre vídeo recheado de informação, informação de qualidade, pesquisado em fontes confiáveis, pra você ter a melhor experiência com tecnologia. Então, pra gente entender qual é a melhor opção pra você, a gente tem que analisar alguns fatos. E um deles é que, tanto no canal do G1 quanto no TechTudo, informa que qualquer tipo de fone, se for usado por um tempo prolongado, pode ser prejudicial pra saúde. Mas no site de seguros de saúde da Bradesco, informa que principalmente os intra-auriculares, pelo formato deles, são ainda mais nocivos pra saúde do seu ouvido. Isso acontece por causa justamente do formato dele, que não tem nenhuma barreira entre o som e o seu tímpano. E aí a gente tem que entrar um pouco no assunto de física. E você pensou que você não ia precisar usar aquelas aulas de ondas sonoras, né? Realmente, são coisas que uma hora ou outra aparecem na nossa vida. Mas enfim, as ondas sonoras se comportam de tal maneira. Por exemplo, você tá escutando um som numa caixa de som ou tá vindo da sua TV. Aquele som vai reverberar na parede, nos objetos dessa sala, vai chegar na sua orelha, vai reverberar na sua orelha, você tem toda uma estrutura na sua orelha que não é por acaso. E aí sim o som chega no seu tímpano. No headset você só tem a concha e a sua orelha, são menos objetos pra suavizar esse som. Agora, no intravericular você não tem nada, é o som direto dando pancada no seu tímpano. Isso você fazendo uso comum dos fones, que é ouvindo música ou assistindo vídeo. Agora imagina você jogando, som de explosão, música, alto o tempo todo, porque jogo não é uma coisa que a gente fica mudando volume toda hora. Bom, antes de eu partir pro segundo ponto que a gente tem que tomar atenção, deixa eu fazer uma recomendação bem rapidinha e totalmente sincera, que vai valer muito a pena pra você, eu tenho certeza. Se você quer ter acesso a streaming de vídeo de extrema qualidade, frete grátis, promoções especiais, jogos e recompensas em jogos grátis todos os meses, você precisa experimentar 30 dias grátis de Prime aqui na descrição. E se você quiser continuar com a sua assinatura após os 30 dias, você só vai pagar R$14,90, que é uma das assinaturas mais baratas que tem hoje na internet, e mais custo-benefício, porque só com essa assinatura você tem acesso a vários benefícios. E eu realmente uso ela há mais de 3 anos e recomendo pra todo mundo. Voltando pro assunto do vídeo, outro ponto que a gente tem que prestar atenção é na dificuldade de colocar e tirar esse tipo de fone in-ear, justamente porque é um processo consideravelmente perigoso e dependendo do seu formato de orelha ou do formato do fone, esse processo pode ficar mais fácil ou mais difícil. Nesse caso, se você ainda preferiu in-ear, eu recomendo que você use ponteiras de espuma porque elas são muito mais fáceis e não causam aquele problema de sucção ou de pressão na orelha, pelo menos foi essa a experiência que eu tive com as minhas ponteiras de espuma e não troco elas mais por nada. E siga esse passo a passo que eu vou mostrar agora pra você colocar e tirar os seus fones da melhor maneira possível. Você puxa a sua orelha, abre levemente a boca e encaixa o suficiente pro fone entrar dentro do seu ouvido, não precisa enfiar ele lá no fundo. Você sentiu que tá dentro do seu ouvido, tá bem vedado, é o suficiente, não empurra mais. Bom, já que você tá assistindo até aqui, eu quero saber se você tá gostando do vídeo e você me mostra isso deixando o seu like, que é outra ajuda extremamente importante pro canal. E muito obrigado por essa ajuda. E aí, sabendo de tudo que eu falei até agora, deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você ainda prefere o in-ear, vai trocar o seu headset por um in-ear mais barato, com mais qualidade sonora, mas com todas essas dificuldades por trás que eu já citei. Ou se você ainda prefere ficar com o seu headset, ter mais conforto e um pouco menos de perigo pra sua saúde sonora. Bom, no final das contas, isso sempre vai depender de cada um. Muitas vezes, quem não tem condição de comprar o headset, realmente, a melhor opção vai ser comprar o in-ear. Mas eu, particularmente, acho besteira quem tem o headset na qualidade aqui do meu Revit H22D, deixar esse headset pra usar o in-ear. Já que esse headset, ele tem uma qualidade sonora já aceitável, pelo menos na minha opinião, funciona direitinho na maioria dos jogos que eu jogo. E, enfim, eu tenho também o meu in-ear aqui, mas eu sei do quanto ele é nocivo pra mim, até na hora de colocar, eu sinto que é uma coisa mais evasiva, uma coisa que tem que entrar dentro de mim. Já o headset não, eu fico mais confortável, às vezes eu até esqueço que eu tô usando ele. Mas, enfim, não deixa de conferir os 30 dias grátis de Prime aqui na descrição, é uma assinatura muito legal que vale super a pena, eu recomendo pra todo mundo. Não esquece de deixar a sua inscrição, o seu like, a ativação do sininho e eu te vejo num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho